Música Posso sentir Chego a tocar a tua mão Canta, canta a beleza da vida Me faz querer seu coração O que será Que a noite é tão vida com você Olha no mar os mistérios da lua E deixa tudo acontecer Só que no ar eu te vejo Eu te vejo Só que no ar eu te desejo